Meus compatriotas, sinto-me feliz de poder anunciar a todos os filiosos que amanhã nesta capital, no edifício da Bolsa de Títulos, se reunirá a Assembleia de Constituição da Companhia Siderúrgica Nacional. É um dia auspicioso para o Brasil e da fundação dessa empresa, que tomará seu cargo à Constituição e Direção da Grande Usina Siderúrgica em Volta Redonda. Trabalhei no Escritório Central da CSN, no 13º andar lá do Conforto, por pelo menos sete anos. Eu conheço o Escritório Central e a CSN por um todo desde 1974. Eu trabalhei na CSN, no Departamento Pessoal, DPE. Entrei ali na década de 80 e fui muito feliz nos quase cinco anos que ali eu pude ter a oportunidade de trabalhar. Meu pai trabalhou a vida toda na CSN, mas nunca no Escritório Central. Quando comecei minha jornada neste prédio, lembro que ele ficou muito emocionado e orgulhoso. Hoje, quando eu passo ali de ônibus que eu vejo, que tristeza que dá na gente, né? Porque era todo um glamour. Virou esse elefante branco que está ali hoje. Vemos o Escritório Central hoje no que ele se transformou, não dá muita tristeza, pois as recordações que nós temos ali são inúmeras. Recordações boas, recordações felizes. As pessoas da minha idade, que conheciam a CSN num todo, e passam a ver o que está acontecendo hoje, com esse patrimônio maravilhoso que ela tem, a gente fica muito triste. O Escritório Central está acabado. Eu me lembro perfeitamente naquela greve de 1988, quando eu tive a oportunidade de estar lá em cima, no topo, e olhar e ver aquela multidão de pessoas em frente ao escritório. São cenas que jamais vamos esquecer. São cenas que vão ficar guardadas conosco pelo resto da vida. Enfim, é isso aí. É muito triste. Espero que eles aproveitem mais aquele espaço com coisas melhores. Está difícil, mas vão conseguir um... arrumar um meio de aproveitar mais a situação. Então... ... ... ... ... ...